e aí e vem aqui no pneu vem 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 no pneu ó vai lá dentro do pneu vai vai dentro do pneu vai pule pule vai vai aqui vai dentro do pneu vai aqui senta aí senta dentro do pneu para ele aí sentou vem dentro do outro pneu vem senta dentro aqui senta aí senta aí senta aí vem aqui em cima da mesinha senta na mesinha senta senta aí senta na mesa aí falei galera inscreve nosso canal deixa um like aí galera vem 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 vai lá em cima da cadeira aqui ó em cima da cadeira sente 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 aí falou galera inscreve nosso canal deixa um like sobe na mesa agora sobe sobe na mesa aí senta aí senta e fala galera do céu hoje nós estamos gravando um vídeo galera o pai ensinar eu muitas coisas bonita galera beleza deixa um like inscreve nosso canal aí tá bom galera vai ensinar eu bem ó desce agora desce para não cair o quarto segurando senta desce vem vem ó ó vem aí e aí e aí galera